É, muito bom! Jesus tem tempo para as crianças, mas e para os bichos? Você não sabe quem criou os bichos, minha abelhinha? Uuuuh! É a Tazona Bicharada! Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Onça-pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio com o falante? Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Onça-pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio com o falante? E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Um macaquinho entrou de braço com a macaca E a lioa piscou para o leão O senhor galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação Comido! O macaquinho entrou de braço com a macaca E a lioa piscou para o leão O senhor galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação E lá na arca, quem foi que organizou? Quem foi? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Quem inventou uma hiena sorridente Quem pediu a juba do leão Quem pendurou o chocalho na serpente Quem foi que coloriu o leque do pavão? Como é gozada a perna fina da cegonha Como é comprida a língua do tamanduá Foi um sucesso a reunião da bicharada Só não gostaram do perfume do gambá E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Vamos cantar de novo, amiguinhos? Vinícius, assim comigo Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Ouça a pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio tão falante? O macaquinho entrou de braço com a macaca E a leão a pisca pro leão O sem bocado também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação Como é gozada a perna fina da cegonha Como é comprida a língua do tamanduá Foi um sucesso E aí